O problema de mim foi uma coisa que eu nunca ia explicar exatamente. E eu comecei, na medida que eu comecei a tomar conhecimento da história dela, uma pergunta me vinha muito forte assim, como essa mulher tem esse destemor num cenário político que nós temos, que o que é correto, que é ficar fora, né? Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, nós saímos da ditadura, né? Nós tivemos essa história que deixou marcas profundas na gente, porque nossos pais passaram, de uma forma ou de outra, com receio, com comprometimento, que eu acho, inclusive, essa palavra ativista para a gente, uma palavra que pouco... Não acho que seria uma boa palavra para nós estarmos utilizando, porque, querendo ou não, inconscientemente, ela está ligada às pessoas que tiveram uma participação de esquerda na ditadura e foram seguidas, essas coisas, a gente tenta que não, dessas coisas que são massas na gente, tão profundas que são em forma... São em forma... em cada 4-9-4-8. E eu falo, como essa mulher consegue ter esse destemor, né? Ela apoiava os membros, né? Como ela fez? E, de repente, bateu assim... Ela, quando de criança, ela na adolescência, ela não teve, como estava lá no interior, ela não tem, em si, essas marcas que nós, que estávamos já dentro da sociedade, temos, de uma forma ou de outra. E, por isso, eu acredito, assim, que essa questão da... que a palavra ativista me veio assim como... Nós, hoje, temos que ser sujeitos da nossa história, né? Nós não queremos mais ser só... Nós não somos cidadãos eleitores, né? Nós vamos fazer os nossos candidatos. Não os candidatos vão nos escolher, né? Nós temos que aprender a escolher os nossos candidatos, né? É a grande diferença que eu acho que acontece agora com a Marina, que ela foi uma candidata escolhida. Nunca houve uma candidata escolhida pela população. Normalmente, eles estão... Nós temos a opção de escolher. E agora, não. Nós estamos fazendo os nossos candidatos para uma mudança grande de atitude, né? Porque eu acho que nós podemos pensar em ser o sujeito dessa nova civilização, né? Deixarmos de ser... Então, deixando de ser, né? Nós não estamos... Mas, antes de uma escolha. Nós estamos propondo as escolhas, né? Nós estamos propondo. E, deixa eu ver que eu sei que o que me passava bem pela cabeça e o que falou que eu achei que era complementar. Então, acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu quero saber mais... Mas, tem que ser utilizados e... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu não sei se você está muito. Alguém fala mais. Porque é... Prove, depois... No caso, no caso. No caso, no caso. É para a gente... É saber qual é o mapeamento de principais desafios. Problemas que vem pela frente. Para essa... E aí, desculpa. A gente está mostrando em uma fase que agora precisa de estratégia mesmo e de velocidade. Assim, o crescimento sustentável, mas... Assim, pelo prato que ele está aqui tem, ele precisa ser muito rápido também. Isso tem nada mais direcionado. Quais são os problemas ou desafios que a gente pode já saber que vem pela frente e que a gente, como parque de movimento, pode ajudar a resolver na rua? Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.